Isso é pegada de vaqueira Pros corações apaixonados Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelero o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura Até meio cara dura Vê assim na aventura e te falar da formosura Que teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz ganhar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô a fim Pequena flor Pequena flor E você faz ganhar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô a fim Pequena flor 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 Eu sei que pode parecer loucura Até meio cara dura Vim assim na aventura e te falar da formosura Que teu sorriso traz Que teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz ganhar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô a fim Pequena flor Pequena flor Pequena flor E você faz ganhar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô a fim Pequena flor 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 E quando o tempo passar Isso não me machucar Tudo cicatrizado Que levou um fim Vou guardar o celular E pra outro lugar Onde eu não possa lembrar Eu vou cuidar de mim Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra me ter Um dia vai aprender Que o coração não é pequeno Pra manter o medo A culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo mas vou superar Quando o tempo passar Isso não me machucar Tudo cicatrizado Que levou um fim Vou largar o celular E pra outro lugar Onde eu não possa lembrar Vou cuidar de mim Espero que fique bem Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra te ter Um dia vai aprender Que o coração não é pequeno Pra manter o medo E a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo mas vou superar Vamos superar junto Tô pronto Esqueci ela vai Diga vai Espero que fique bem Que não conheça ninguém Que não machuque alguém Que faz tudo pra te ter Um dia vai aprender Que o coração não é brinquedo Pra manter o medo A culpada é você Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar Tá doendo mas vou superar Muito obrigado Ele te agradece não Tome junto Nos abençoa É pegada de vaquê João Gomba tá na voz Reguindo ali Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Sempre fique perto Não deixe esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar Quando resta a saudade Se tirar a roupa E não der mais vontade O respeito vai não voltar atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios Virar a opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração E tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro E o gosto dos lábios Virar a opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Obrigado pelo prazer Muito obrigado pela oportunidade Irmão Rapaz, eu te abençoe Esse interna luz sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama fique perto Não deixa esfriar a nossa cama Não deixe pra chegar Quando restar a saudade Se tirar a roupa E não der mais vontade Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro E o gosto dos lábios Virar a opção Quem foi prioridade Um dia no meu coração E tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios O gosto dos lábios Virar a opção Quem foi prioridade O dia no meu coração Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Eu respeito Mas não volto atrás Pensa a dona da razão Virando tanto faz Isso é pegada de vaquer Jato, só na rua João Gomes Muito obrigado, meu irmão A paz do céu abençoe Desistar de nós Só não por mensagem de voz Me olha na cara Seja franco comigo Enquanto eu tô contigo Ela tá te esperando lá fora Me dê só mais um tempo Você me diz Um completo idiota raiz Não vou ter mais calma Isso é loucura Vou sentir falta Mas cura Deixa aí Que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perdi Esses dias até chorei Tô sensível demais Eu sei Mas me escolha ou me beija Ir embora Ele está de nós Só não por mensagem de voz Me olha na cara Seja franco comigo Enquanto eu tô contigo Ele tá te esperando lá fora Me dá só mais um tempo Você me diz Um completo idiota raiz Não vou ter mais calma Isso é loucura Vou sentir falta Mas cura Deixa aí Que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Você eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perder Esses dias até chorei Tô sensível demais Eu sei Mas me escolha ou me beija Ir embora Deixa aí Que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perder Esses dias até chorei Eu também Tô sensível demais Eu sei Mas me escolha ou me beija Ir embora Deixa aí Deixa aí Eu fiz uma fogueirinha Esperando meu amor Tomou conta do terreiro O pó se esquentou É madrugada Já chegou O que eu queria Foi na dada E vai na sota Beleza que surgia Tá lá lá Eu vou cantar de alegria Quem espera ser pra alcançar Meu amor Já me dizia o que E arranhou As tru na areia Minha sereia São João é um amor E arranhou As tru na areia Minha sereia São João é um amor E a fogueira queima, queima Queimou E a jamurinha já fogo 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 E a safona quando chora É o forró que está na tora E a safona quando chora É o forró que está na tora É tão gostoso Um forró bem animado Se ouve o sapateado Tá correndo um salão É da santeira Santeira e padeira E nem o matrimônio A santa tranca de ameteiro Você gosta de mim, ô neguinha Eu também de você Ô neguinha Vou pedir a seu pai Pra me casar com você Você gosta de mim, ô neguinha Eu também de você Ô neguinha Vou pedir a seu pai Ô neguinha Pra me casar com você E a fogueira queima, queima Queimou E a jamurinha já fogo E a fogueira queima, queima Queimou E a jamurinha já fogo E a safona quando chora É o forró que está na tora E a safona quando chora É o forró que está na tora Antes de ir pra essa morreira Vai Vai Uma morena bonita naquela Vai menino A dobra A dobra A dobra A dobra Eu faço o que eu quero E tudo que eu quero É só menos você Na primavera tem beijo Outro no desejo E muito amor Do libelo em verão Na primavera tem beijo Outro no desejo E muito amor Do libelo em verão Ai, ai, paixão Ai, ai, paixão Os anos passam gostoso e decente Os seus seus sonnacentes Uma estrela bobinha Os anos passam gostoso e decente Os seus sonnacentes Os seus sonnacentes Os seus sonnacentes Os seus sonnacentes Até parece que o mundo é nosso E de esquecer eu não posso É uma fixação Na primavera tem beijo Outro no desejo E muito amor Do libelo em verão Na primavera tem beijo Outro no desejo E muito amor Do libelo em verão Aê, rapaz Vai, rapaz Aê, rapaz Muito obrigado Eu e se amo Vou embora pro sertão Pra brincar pelo São João Pra rirar com mais mil E os velhos Sateira de granadeira E a moçada no terreiro Tira o fogo sem fusil Eu e se amo Vou embora pro sertão Pra brincar pelo São João Pra rirar com mais mil E os velhos Sateira de granadeira E a moçada no terreiro Tira o fogo sem fusil A menina da brincadeira É né, rapaz Com amor e café Sempre na mesa Mas mora em minha situação E com alegria E com o outro dia Tem mochada com certeza Tem mochada E tem muito tempo aí rolando Na filha Tem mochada E o fogo sem fusil Mais um 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 Eu e se amo Vou embora pro sertão Pra brincar pelo São João Pra rirar com mais mil E os velhos Sateira de granadeira E a moçada no terreiro Tira o fogo sem fusil E esse ano Vou embora pro sertão Vou dançar pelo São João Pra rirar com mais mil Tem os alhóis Sateira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fusil A meninada Brincada e a neve Toma um café Ser que na mesa As moreninhas Só são ricas com alegria Enquanto for no outro dia Tem mochada com certeza E nós lá E nós lá com certeza E vamos faltar Vamos ficar em casa Vou lá fora E vamos embora A gente com o Lacerca E vai Obrigado A Cisão É 60 anos de forró Obrigado Oh 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 Tô na bagaceira Fim de semana Chegou Oh 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 Maduro arretado Que veio do interior Manuel Edson Manuel Edson Fazendo o diferente Simbora Andrade Downloads Nasci do pé da serra Me criei no interior Na cidade grande Sou caboclo sonhador De segunda a sexta Tô ao lado do patrão Fim de semana Agora é condição Pego meu revoque Ligo o som do paredão Nos meus stories Vou forçando o pancadão Tô na zoeira Olha que vem tomar mé E a parra tá boa Tá lotado de mulher Oh 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 Tô na bagaceira Fim de semana Chegou Oh 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 Matou do arretado Que veio do interior Oh 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 Tô na bagaceira Fim de semana Chegou Oh 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 Matou do arretado Que veio do interior Nasci do pé da serra Me criei no interior Na cidade grande Sou caboclo sonhador De segunda a sexta Tô ao lado do patrão Fim de semana Agora é condição Pego meu revoque Ligo o som do paredão Nos meus stories Vou forçando o pancadão Tô na zoeira Olha que vem tomar mé E a parra tá boa Tá lotado de mulher Oh 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 Tô na bagaceira Fim de semana Chegou Oh 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 Matou do arretado Que veio do interior Oh 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 Tô na bagaceira Fim de semana Chegou Oh 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 Matou do arretado Que veio do interior Oh 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 A CIDADE NO BRASIL